Cidade de Abaitetuba, 5 de agosto de 2023. Na companhia do Sargento Fagner, estou seguindo em direção ao ramal do Curuperé. O motivo? Vamos atrás de registros de um fenômeno conhecido como Foco. Uma luz misteriosa que aparece bem próximo do chão e que tem até perseguido muitos moradores da localidade. Deixa teu like e se gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao relato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seu Manel, o senhor poderia falar para o pessoal exatamente o que foi feito? O que foi que o senhor viu? O senhor viu mais de uma vez esse Foco? Como foi? O senhor poderia contar para a gente? É, várias vezes. A história foi assim. Nós fomos numa festa. Assim que eu casei, né? Nesse tempo que nós vivemos 11 anos juntos. E quando eu roubei ela da festa, que nós entramos no ramal que eu vinha com ela, aí apareceu esse Foco. Tá? E aí ela disse, ouve esse Fogo. Aí nós sentimos debaixo de um bilhar, se escondendo. E meninas de gente nos procurando, aí correram do Foco. E como? Também. A galera, aí, muito Fogo assim, grandão. Aquilo quando a gente olhava para trás, já estava de novo. Para trás. Quando a gente olhava para frente, já estava. Era uma coisa invisível, igual de um braço esconder aqui. E com o pai? Parecia com o quê? Com uma, sei lá, com uma... Isso, um fogozinho assim, que quando você olhava estava grande, enorme. Aquilo é uma coisa incrível, incrível. Aí tá. Aí isso passou, e aí veio o pessoal da festa, aí nós viemos embora com eles, pronto. Ficou a história, né? Olha, nós vivemos um Fogo assim, ela contou para a mãe dela, eu contei para a minha família, né? Ela contou para a dela. E aí essa história correu. E aí quando foi à noite, fui um caçador para o mato. Chegaram, nós fomos trabalhar no ramal, aí vem a sandália arrebentada, que foi esse fogo que botou todo mundo para correr. Pingada no caminho, que os caras deixavam, porque aquele fogo ia correndo em cima. Vem em cima dos caçadores. Em cima dos caçadores. Isso, pertinho. Eles entraram no mato, aquele fogo ficou em cima, eles que jogavam aquela tocha em cima, tá? Da pessoa. E todo mundo ficaram com medo, os caçadores pararam. Nossa, é. Caçaram, porque esse negócio... Tipo, perseguia eles. Perseguia aquilo. Aliás, agora sumiu para cá. Está aqui no estado, é a caraqui isso aí. Bota todos os caçadores para correr. É aqui perto? É, aqui próximo. A caraqui o nome? É. É o ramal. É, meu pessoal, até aqui nesta casa, aqui a Putiara, sabe? Estão tudo para lá jogando bola, lá nos campos. Chegou a ver outras vezes. Isso, vi. Chegou a ver bem em pé. Isso, uma vez, de novo, um amigo meu morreu. Um cara que morava com nós, ele morreu. Aí tá, fiquemos no velório dele. Aí todo mundo, olha, vamos lá, vamos lá com o Miguel. O Miguel era meu cunhado que mora aqui no Putiara, conhece eles. Bora, Miguel, vamos lá. E aí ninguém queria ir. Aí eu disse, mamãe, nem que o foco corre em cima dele. Não, mas não vamos lá. Era buscar camarão, né? Para a galera que estava vendo morta, né? Aí disse, meu cunhado, bora. Vamos cada um, não. Porque se o foco vir, ele não pega, não. Ele não falou. Entendeu? Aí eu vi ele. E quando chegamos na boca desse ramal, ele morreu de fogo. Ele veio de onde? Ele apareceu do nada. Ele apareceu do nada. Nós íamos conversando com medo. Eu pensei que era até... A gente já tinha aquilo na cabeça, né? Eu pensava que... Será que isso não é que a gente já tem na mente, né? Mas que nada, aí nós vimos. Se meu cunhado largou a bicicleta e abriu, eu larguei a minha. É colorido. É, ele dá uma cor, ele dá uma cor assim meio vermelho. Aí depois ele vai ficando azul. Aí parece que ele vai sumir. Porque quando você olha, ele está enorme. Ele cresce. Cresce. Faz barulho? No piscado, ele vai... Parece que ele está soprando assim aqui. Nossa. Aí solta uma chama ali. Parece que está caindo, né? Parece que quando você está soldando uma coisa aqui, voa aquela centelha, né? Muita gente aqui sabe contar isso, porque já viu também. Sabe contar isso aqui. Quer dizer, não sabe contar dele assim, porque a pessoa vê ele e foca. Não sabe para onde ele vai. Mas já viu também. Já. Manila, gente tem medo. Ele aparece o tamanho de uma bola de futebol. Isso, uma bola pequena assim. No piscado. Quando você piscado, você olha o tamanho. Está enorme. Enorme aquilo. E aí me admiro que a verde está na sua frente. Quando você olha, já está para trás, olha. Uma coisa incrível isso aí, viu? Eu lhe conto isso, porque eu já vi umas quantas vezes. Umas quantas vezes. Eu estou lhe falando. Essa questão do foco, ele queima a vegetação, alguma coisa? Não, 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 não queima, não. Mas você olha assim, parece que está queimando, mas não queima. Ele aparece assim na copa das árvores, não é isso? Isso. Depois ele desce. Depois ele desce. No rabal, no caso. E foge de um segundo. Ela desaparece do nada. Isso. Aí você olha, já está anulado. Cilindro, coval, como é que ele aparenta ser? Uma bola. Uma bola. E aí, no mesmo que ela vai ficandozinha, ela cresce. Ela espicha, né? Isso. A gente correu daqui, por exemplo, ela está nesse rumo. A gente correu e ela já está para cá. É invisível, meu amigo, né? Aí embora, corre embora, né? Aí quem é que vai ficar numa coisa que está aqui na frente, que nem mora que está do lado. O Zéias, ele não quer aparecer, tá, gente? Por isso que eu estou filmando a rua aqui, ao invés de estar filmando a gente, mas a gente está perto, conversando, tá? E, o Zéias, sobre esse foco, tu já viu também? Já, já vi, já. Ele aparece só no ramal grande lá. Por exemplo, nesse aqui não aparece de jeito nenhum. E, então, você olha de longe, é tipo um caminhão, um carro que vem. Mas aquele carro nunca, não faz barulho, nada. Quando chega perto de você, aquilo, certo, como é que se diz? Quando ele vem se aproximando de você, ele se transforma tipo numa bola de fogo. Que, na realidade, ele vem para cima de você. Ele vem para cima de você. Que se ele não, como é que se diz? Se você não se jogar para o mato, se você não gritar, foi do jeito que pareceu para mim, ele vem para cima de fogo, se transforma numa bola de fogo e vem para queimar a pessoa. E ele veio em cima da tua direção? Veio, veio na minha direção. E o que que tu fez? Eu fiz, eu gritei, eu ia na minha bicicleta com o papai. Eu ia na bicicleta com o papai e eu me joguei para o mato. Porque quando eu gritei e pulei para o mato, ele desapareceu, ele apagou. Ele apagou. Tu consegue comparar ele com alguma coisa, sei lá, com uma bola, com uma... Parecido com o que? Não, ele é parecido assim, como é que se diz? De longe é mesmo que se é um carro. Quando ele se transforma aqui perto, isso, quando vem para perto, ele é tipo um sol grande, o sol grande, se transforma numa bola de fogo, igual o sol. Então, Nunes, parece o farol de um carro, quando chega perto, fica aquela luz intensa. Luz intensa, isso. Chega a encandear, assim? Chega, chega, chega sim. Aquela coisa, clareia tudo? Clareia. O ramal todinho, ele clareia o ramal todinho. Faz barulho? Não, não faz barulho. De longe você pensa que é um carro, mas nunca parece o carro. E não faz zoada nenhuma? Não, não faz barulho nenhum. Tu viu mais de uma vez ou só uma? Não, eu, já só uma vez, mas a população daqui já viu várias vezes. A minha esposa já viu, tudo já viu. Porque tu falou do teu pai, né? É, eu com o papá. O teu pai já viu a florescidira, já tinha visto? Já, já tinha visto, já. Tu tem noção de quantos anos faz que o pessoal fala desse foco aqui? Olha, desde criança, quando eu fiquei adolescente, entendido, o pessoal fala, mas eu nunca tinha visto. Depois que eu fui para o Baitetube estudar, Depois que eu fui para o Baitetube estudar, aí que eu ia de bicicleta com o meu pai lá para a pista, foi que nós saímos a 4 horas da manhã daqui para pegar o ônibus 6 horas lá. Foi numa dessas idas? Isso, foi numa dessas idas que ele apareceu para mim com o papai. E tu nunca mais viu? Não, eu nunca mais vi porque é a coisa mais difícil a gente andar de noite assim, normal assim. Porque também tem uma coisa, ele aparece no máximo para duas pessoas. Para muitas pessoas ele não aparece. Ah, quando há muita gente aí não aparece? Não, não aparece. No máximo para duas ele aparece, como ele apareceu para mim. Ele já queimou alguém? Tu falaste de queimar. Ele já queimou alguém? Eu ainda não vi o comentário dele queimar alguém, porque como eu estou lhe falando, a pessoa grita, se joga para o mato, ele apaga. Ele apaga. Me falaram de uma mulher que estava num carro, foi perseguida e tal por esse foco. Tu ouviu falar disso? Isso, também que ele segue, também. Segue carro também. Você pensa que é um, você vai no seu carro e você pensa que é um carro que vem atrás de você. Mas nunca ele passa de você e nunca ele aparece. Também ele aparece, para carro, para moto, tudo. Ele aparece. E assim, por causa disso, tu mudou o teu hábito, por exemplo, sair de noite ou não? Tu não tem medo? Não, não. Eu não tenho medo, né? Porque é a coisa mais difícil eu sair, né? E como eu estou lhe falando, aqui nesse ramalzinho aqui para dentro, na vila, ele não aparece. Ele só aparece no ramal grande lá. Lá no ramal maior. Só no ramal maior, é. Tá bom, obrigado, cara. Dona Elza, a senhora mora também aqui na comunidade? É, moro 19 anos já. A senhora já viu esse foco também? Já, já vi. Só pode falar como foi? Eu ia para a fazenda, né? Santa Maria, para a casa da minha mãe, né? E eu peguei um mototáxi. E a minha irmã pegou outro. Só que eu saí na frente, né? Quando chegou na metade do caminho, eu pensei, eu olhei para trás, né? Eu pensei que fossem eles, mas não eram eles ainda. Já era ele o foco, né? E ele se aproximava, depois ficava distante. Se aproximava, ficava distante. Aí eu disse, não é eles. O rapaz que ia comigo disse, mesmo assim, então o que é? Eu disse assim, olha, eu acho que é o foco. Ele disse, nem me fala, porque eu não vou voltar sozinho. Vinha, a luz vinha e depois se afastava. Afastava? E depois afastava. Ele disse, eu não vou voltar sozinho. Eu falei, mas eu não vou voltar. Ele disse assim, não, mas eu não vou voltar, nunca vi isso. Aí eu disse mesmo assim, não, mas tu tem que voltar, eu não vou voltar. A gente seguiu viagem. E ele seguindo a gente. Tinha hora que estava pequeno, tinha hora que estava maior. Ficava bem brilhante mesmo. Estava muito perto, chegou, acho que fica perto. Chegou, chegou. Qual a distância mais ou menos? Aqui para ir. Só está apontando uns dois metros. Isso, uns dois metros. Quando a gente chegou perto do curral grande dos gados, o menino falou mesmo assim, Ah, esse negócio não vai ficar seguindo a gente. Nós vamos ver o que é isso. Aí eu falei para ele, mas tu falasse que tu tem medo. Ele disse assim, não, mas agora eu tenho coragem, ele falou. Aí eu falei mesmo assim, é, tu tem coragem? Eu também tenho. Então, bora ver o que é. Ele falou, bora. E ele freou a moto. E ele fez a curva. E a gente ficou frente a frente assim mesmo, dois metros. De frente para o... E o foco fez o que nessa hora? Ele ficou parado no meio do ramal. Ele disse mesmo, mas saiu o rapaz e disse assim, a gente vamos ver o que é. E ele acelerou a moto. Quando ele acelerou a moto, a gente ficou perto assim. Quando chegou bem perto, foi muito rápido aquele clarão. Aí eu gritei. Aí o cara de lá, que é caseiro de lá, ele se assustou. Aí ele já veio armado já. Aí a gente contou para ele o que era. Aí sumiu. Desapareceu. E assim como ainda agora um amigo falou aqui, deu aquela claridade. Isso. Ficou grande. Aquele clarão. Isso. Iluminou tudo. Tudo. Ficou tudo claro. Não faz barulho nenhum. Não. Barulho nenhum. E dá para sentir o calor da claridade, não? Não. Não. É como se fosse uma luz fria. Isso. Como se fosse mesmo um farol. Mas muda de cor, senhora? Não. Não muda de cor. Não. É uma luz branca? Não. Como se fosse um fogo. Ah, um fogo. Isso. Uma bola de fogo. Como se fosse um fogo. Uma luz amarelada. Isso. Uma luz amarelada. Você sentiu muito medo na hora? Não. Fiquei com medo logo quando a gente ia no ramal, né? Mas na hora assim não fiquei com medo. Porque eu sempre dizia para essa minha amiga, né? O nome dele é Elza também. Eu sempre falava para ela. Eu vinha para cá desde pequena e já escutava falarem nesse foco, né? Aí eu dizia para ela mesmo assim, esse pessoal fala tanto nesse foco, tanto nesse foco. Eu quero ver, eu mesma. Aí eu falava, um dia eu quero ver. Aí ela disse assim para mim, bora ver Elza? Eu falei mesmo assim, bora. A gente vamos para o ramal então. Nove horas, dez horas a gente vamos para o ramal. Nós duas. Nós vamos ver se é verdade. Mas a gente sempre ia, nunca aparecia. Essa minha vizinha aqui, essa casa dela de passeio aqui, ela viu aí nesse ramal que vocês vieram, ela vinha de carro. Ela vinha de carro. Ela vinha de carro. O que que ela falou? Ela viu pelo retrovisor, ela me contou, né? No outro dia. Ela viu pelo retrovisor, ela pensou que fosse um carro. Vinha ela, a irmã dela e a sobrinha. Aí ela disse, ela falou para a irmã dela, a Patrícia, vem um carro aí. Era tarde já da noite. Nove e meia para as dez. Aí depois ela percebeu que não era. Aí ela lembrou. Ela disse, Patrícia não é, é o foco. E ela acelerou. Porque ela ficou com medo. Ela deixou o foco para trás ou o foco conseguiu? Não, não alcançou ela, não. Não alcançou? Ela acelerou mesmo. Porque eu acho que ele não quer, né? Pelo que falam, se ele quisesse. É, se ele quisesse. Se ele quisesse, é. Porque no dia que eu vi, né? Que a gente parou de moto, que ele fez a curva para a gente ver o que era mesmo. Ele ficou parado mesmo. Ele também não avançou, né? Quando ele viu que o rapaz se voltou, ele não avançou, né? Não, não avançou. Ficou parado também não. Alguém assim já tentou, por exemplo, tocar nisso? Já ouviram falar de alguém que tentou tocar? Eu nunca vi. Nunca escutei alguém falar assim. Ninguém tenta tocar, porque se a gente grita, se a gente faz um enxame, se a gente pula para o mato, ele desaparece, ele apaga. Você está entendendo? Como se ele aparecesse só para dar um sustinho mesmo. Isso, só para dar um susto. Só para dar um susto. Eu já vi várias vezes. Várias vezes. Você já viu mais de uma vez? Qual foi? Conte a outra. Já vi, sim. Eu vi uma vez que eu vinha de bicicleta com a minha filha. Como foi? Eu não quis assustar ela porque ela era pequena, né? Não quis assustar ela. Aí eu peguei e disse assim, acho que vem uma moto aí. Será, mamãe? Eu disse assim, acho que é, mas não era não. Era o foco. Era ele. E o que aconteceu? Não, ele só veio seguindo. Só seguindo. Ah, ele veio atrás de vocês? Foi. Só seguindo. Mas só de ouvir falar nisso já dá um arrepiozinho, né? Imagina vocês na hora lá. Já vi depois, quando a gente foi para cá, para o Gabo Açú, eu vi de novo. Eu ia de moto, eu vi de novo. Ele segue, aí chega uma hora que ele deixa vocês irem. Isso, deixa aí. Não tem história, por exemplo, dele ter tocado em alguém, queimado alguém? Não. Nunca ouvi comentário. Nunca ouvi comentário. Mas que ele segue, a gente, isso ele segue. Espera aí, eu queria fazer uma pergunta para você. Vocês já perceberam, visualizaram de onde vem, assim, tipo, baixa do céu? Não. Ou ele só aparece no... Não, ele só aparece no ramal. No ramal, aparece no ramal. Mais ou menos a essa altura, assim. Ah, é baixo? É. Isso. É a altura do falo do carro. Isso. Ah, tá. Isso. Por isso que todo mundo pensa que é o carro. Mas depois a pessoa percebe que não é o carro, nenhuma moto. Então quando ele está passando pelo ramal, é como se estivesse ali na altura de um... Aí vocês olham de longe, é uma moto, um carro. Mas quando ele vem no ramal, mas ele sobe. Sobe também. Sobe, já vê ele no alto. Depois ele sobe. Você viu que ele subiu? Ele subiu muito? Subiu bastante. Quer fazer a pergunta? Não, é porque eu fiz essa pergunta, porque tem um ramal aqui em Abaitituba também, além desse que temos casos de aparições assim também, que é o ramal do Maranhão, vocês conhecem? Já. Pois é, então lá seguiu um veículo assim, na altura da Copa das Árvores, né? Assim, então isso foi a minha pergunta, entendeu? Eu queria saber se é o mesmo. Eu já vi, eu já vi assim nessa altura aí. Nessa altura. Na altura da Copa das Árvores? Já, já vi nessa altura. E o que ele faz? Ele atravessa as árvores, é? Não, ele vem no rumo do ramal mesmo. Vem seguindo. Isso. Você não acha que se a gente voltar agora de noite aí por esse ramal, a gente tem a chance de topar com ele? Olha, eu não sei, né? Porque... Também não é pra qualquer um que ele parece. Não, é assim, é. É como tu lhe falou, tem gente que só tem esse ramal aí não aparece. Eu acho assim, que ele só aparece quando a pessoa não quer ver. Porque quando a pessoa quer ver, quer muito ver, ele não aparece. Porque eu e essa minha amiga, a gente sempre ia por ramal. E a gente nunca viu. E nesse dia, né, que tava só eu e o mototaxi, eu vi. Nesse dia, bem pertinho. Tu queres ver, Fagner? Olha, eu não sei qual será a minha reação. Qual será a minha reação? No caso desse, a gente não sabe, né, qual seria a reação de uma entidade dessa, né? E qual seria a minha também, né? Eu quero ver, mas não quero chegar tão perto também, que eu não sei que troço é esse, né? Vocês já pensaram que pode ser algo tipo de outro mundo? Pode ser. Vocês consideram essa possibilidade? Eu considero. Vocês tiveram sonho já com essa luz? Não, eu não. E eu creio que ele sempre aparece. Não, não pra mim, porque eu não saio assim, né, tarde da noite, pra mim, tá nesse ramal. Mas eu acredito que sim, que ele aparece ainda assim. A última pergunta que eu queria fazer era se ele deixa algum rastro. Assim, tipo algum veículo que vai deixando resíduos de alguma coisa. Não, não, nada queimado, nada marcado. Nada disso. Vocês nunca viram pessoas, tipo assim, ah, antes de aparecer essa luz, vultos, antes ou depois, não. Não. Tu também já viu o foco? Já, já vi o foco. Mas 11 horas da noite a gente foi pra uma festa aí, eu não acreditava que era o foco mesmo, eu via falarem, né? Aí eu não acreditava. Aí a gente saiu 11 horas daqui pra festa, pra ir lá pra pista lá, lá na saída. Aí a gente quebrou lá, a gente foi embora, chegou no meio do ramal lá, aquela luz grande começou a subir assim. Aí a gente olhava pra trás, o pessoal falava, lá vem o foco. E quanto mais nós andava rápido, ele ia subindo atrás de nós. Era mais ou menos, que horas mais ou menos? Umas 11 horas da noite. Mais 11 da noite? É. Tinha quantas pessoas? Nós eram uns 12. É, todo mundo viu? Todo mundo viu, era mulher e homem. Chegou perto? Chegou perto de vocês ele? Ah, e cada vez ele ia subindo. Quanto mais nós andava, ele ia subindo. Aquela bola, uma bola, tipo uma bola de fogo. Ela ia subindo assim. E quanto mais nós andava, eu ia olhava pra trás, mais ela subia em cima de nós. A gente foi embora. Correram tudinho, aquela bola, zona subindo em cima de nós. E, mano, as mulherada correram, nós... Imagina, na cena dela. Ia subindo em cima de nós. E acompanhava vocês, né? Acompanhava, durante nós andando, ela acompanhava. Aí vocês aproveitaram e correram pro lado da pista, né? Lá da pista. E nós íamos pra lá pra festa. Era muito, era muito, assim, forte a luz? Tinha cor? Não, era uma bola assim, meio... Uma bola de... Tipo uma bola de fogo ela vinha subindo. Tinha cor? Aí, a cor de tipo uma amarelada, tipo a cor do fogo mesmo. Cor do fogo mesmo. Tu chegou a ouvir barulho? Não, só ia, só via ela vinha seguindo, assim. Quanto mais ela andava, ela seguia. Aí eu pensei que era pra furar também, pessoal. Que eu tinha, o quê? Uns três anos aqui. Nós já tem uns oito anos aqui. E hoje em dia, isso... Mas isso não mexe com a tua rotina? Tipo assim, tu evita sair de noite? Ou tu não tá nem aí pra isso? Não, eu não gosto de sair de noite. E o pessoal que caça fala que aparece no meio da mata também? Aparece. Mas no ramal a gente sobe. É mais no ramal? É, mais no ramal. Mas não tem... Tu conhece alguma história de alguém que, por exemplo, foi atingido por isso, foi ferido? Não, não. Ele só assusta as pessoas? Ele só assusta. E o pessoal não mexe. Porque o pessoal já conhece, eles não mexem, né? Porque eles falam que é uma lenda isso. Eles não mexem. Mas, não, já ouvi falar que teve um cara que mexeu e deixou de doido. Foi, tipo, vacalhado, né? Que era mentira. Aí diz que ele ficou doido. O pessoal, o que conta? Não mexo, eu mesmo não mexo. O pessoal sabe, né? É, o que é, né? É. A gente pode estar analisando a gente aqui. Olha só as coisas que a gente faz. Eles estão... Estão especializados na atualização. A gente tem essa tecnologia, né? Você está aqui, né? Eles falam que parece um carro, né? E é o foco. E é o foco. As pessoas dizem que é nesse ramal aqui que essa luz misteriosa aparece. Ela costuma acompanhar as pessoas, estejam elas de carro, de moto, de bicicleta ou a pé, geralmente de noite. Pelos relatos, às vezes as pessoas imaginam se tratar de um veículo comum até que a luz começa a crescer e se aproximar das pessoas. misterioso foco que costuma aparecer aqui nessa comunidade que pertence à zona rural da cidade de Abaitetuba. da cidade de Abaitreuba. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti